O livro de Apocalipse é um desafio para muita gente. Há muitas pessoas que têm medo de ler o livro. Há outras pessoas que acham que o livro é indecifrável, misterioso demais, e eles não conseguem compreender a sua lição principal. Há outros que acreditam que o livro fala de tragédia, e eles não querem essa pauta tão turbulenta para inquietar ainda mais a alma, e por isso se recusam a estudar este livro. Eu quero hoje falar um pouco com você sobre o livro de Apocalipse, para dizer que ele é fácil, ele é empolgante, ele é o livro da esperança, da convicção, da vitória de Deus, do controle de Cristo na história da humanidade. Quando João escreveu este livro, no final do primeiro século, ele estava banido, exilado, numa colônia penal, numa ilha do mar Egeu chamada Pátimos. Governava o Império Romano, naquele tempo, o imperador Domiciano, que governou de 81 a 96, um homem truculento, conhecido como o segundo Nero, pela virulência com que perseguia o povo de Deus. Naquele tempo, os cristãos estavam sendo mortos, queimados, vivos, crucificados, jogados às feras. Naquele tempo, os apóstolos todos já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. Naquele tempo, a igreja estava sangrando, sendo atacada com fúria indomável. E então, João é banido para esta ilha, ele que era o último representante do grupo apostólico, porque todos os outros já estavam mortos pelo viés do martírio. Certamente, com a intenção de jogar uma pá de cal na igreja já tão sofrida. Entretanto, quando todas as portas se fecharam para João, naquela ilha, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse, sobe para aqui, e eu te mostrarei, não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, mas eu te mostraria as coisas que devem acontecer. E quando João sobe, tem essa visão, a visão que ele tem é de um trono, e de alguém assentado no trono. Ele não sequer ousa descrever aquele que está assentado no trono, a não ser compará-lo com pedras preciosas, tamanho esplendor da sua glória, tamanho a grandeza do seu trono, e tamanho o resplendor da sua majestade. Também João vê que este que está assentado no trono tem um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos, e ninguém foi encontrado digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, para abrir o livro e desatar-lhe os selos, nem sequer olhar para ele. João, nesta visão, chora muito porque ninguém foi encontrado digno, e este livro representa os destinos da história, o curso da história. Será que a história está à deriva? Será que a história é um caminhão sem freio, ladeira abaixo? Será que nós rumamos assodadamente para o abismo? Será que a história é cíclica, como pensavam os gregos? Será que a história tem sentido, tem propósito? Para onde caminha a história? Então, João, enquanto chorava, ouve a seguinte voz, não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Quem é este? O digno procurado. O digno encontrado é Jesus. Ele é a raiz de Davi. Ele descende da tribo, da família de Davi. Ele é o verdadeiro sucessor de Davi, porque os outros filhos e aqueles que sucederam foram reis que subiram ao trono e foram apiados do trono. Mas Jesus, sendo descendente de Davi, veio para assumir o trono e o seu trono e o seu trono é eterno. Seu reino jamais passará. Jesus, mais do que isso, é o leão da tribo de Judá, a tribo dos reis. Então, ele é o vencedor. Ele é o cordeiro que foi morto para comprar com seus sangue os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. Ele é aquele que veio, se fez carne, andou entre nós, viveu, morreu, ressuscitou, voltou para o céu, está assentado à destra de Deus, reino absoluto e voltará em glória. Então, era um dia de domingo, o dia do Senhor, quando João, nesta ilha, escuta uma voz atrás dele, como voz de trombeta, dizendo o que vês, escreve em livro e manda as sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando João se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele, ele vê sete candeeiros de ouro, símbolo das sete igrejas. E sete aqui não é a totalidade das igrejas da Ásia, porque havia mais do que sete igrejas, aqui não é mencionado a igreja de Colossos, nem Herápolis, por exemplo. Sete é mais do que um número, é um símbolo, é o número da perfeição. Esta é a ideia de que Jesus está na sua igreja, em todos os lugares, em todos os tempos. Ele está presente com a sua igreja. só que o Cristo que João vê não é mais aquele Cristo suando sangue, chorando, prostrado, do Getsemane. O Cristo que João vê não é mais aquele Cristo cuspido e esbordoado lá no Sinédrio. Nem o Cristo vilipendiado e espancado do pretório romano. O Cristo que João vê não está mais carregando um lenho pesado pelas ruas estreitas e apinhadas de Jerusalém, sobre os apupos e vaias de uma multidão ensandecida. O Cristo que João vê não está mais pregado na cruz com dores, com câimbras, com sede. O Cristo que João vê é o Cristo vencedor, vitorioso. Seus cabelos são brancos como a neve, seus pés são polidos como bronze, são como bronze polido. seus olhos são como chamas de fogo, sua voz como de muitas águas. As suas mãos seguram a igreja, seu rosto brilha como sol no seu fulgor. E quando João vê este Cristo da glória, ele cai como morto aos seus pés. Mas o Senhor põe a mão direita sobre ele e diz não tema, João, eu sou o primeiro e o último. Eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. É o Cristo vencedor, é o Cristo vitorioso. A história não está à deriva. Então, eu gostaria de sugerir a você uma clara e fácil assimilação ou compreensão deste livro e recorro à obra de William Hendrickson, Mais que Vencedores, porque ele aborda este livro de uma maneira muito didática, fácil, e eu gostaria que você pudesse compreender isso para deleitar-se também no estudo deste livro. Então, o livro pode ser dividido em sete sessões, sete sessões paralelas e progressivas, de tal maneira que o livro não deva ser examinado como que numa sequência cronológica do capítulo 1 ao 22, mas o livro deva ser visto como sete sessões paralelas e progressivas e em cada uma dessas sessões a verdade principal, a verdade magna compartilhada, repartida, ensinada nesse texto é a segunda vinda de Cristo, com os fatos que acompanham essa segunda vinda de Cristo, quais sejam a ressurreição dos mortos, o julgamento final e então a bem-aventurança eterna e a condenação eterna. Essas verdades estão repetidas e repetidas e repetidas em todas essas sete sessões paralelas e progressivas. Que sessões são essas? Então, vamos ver. Primeiro, dos capítulos 1 a 3, você vai encontrar a sessão dos sete candeeiros, que são as sete igrejas. Então, cartas são enviadas a essas sete igrejas. não achamos, como alguns pensam, que cada igreja represente um período específico da história. Não. As sete igrejas representam toda a igreja em todas as fases dela, em todos os tempos. Você tem a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Você encontra elementos de todas essas igrejas em todas as igrejas em todos os tempos. Então, a verdade principal está claramente postada no capítulo 1, versículo 7, quando diz que todo olho verá, ele voltará e todo olho verá. A sua vinda será visível, a sua vinda será audível, a sua vinda será repentina, inesperada, a sua vinda será inescapável, a sua vinda será vitoriosa, gloriosa, triunfante. Então, os três primeiros capítulos tratam das sete igrejas e de Cristo presente no meio das igrejas. Jesus está presente, ele é o Deus Emmanuel. e ele disse, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas, depois, em segundo lugar, você tem a segunda sessão paralela que vai dos capítulos 4 a 7. Nos capítulos 4 a 7, você tem, então, os sete selos. e esses sete selos, ao serem abertos, você vai ver os cavalos, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo. e, à medida que essa largada é feita, juízos da perseguição, ou melhor, a perseguição, vem sobre a igreja, a guerra, a fome, a morte, a perseguição. E você vai encontrar nessa sessão, com total clareza, no capítulo 6, de 12 a 17, uma cena gráfica do juízo final, que ocorre imediatamente após a segunda vinda de Cristo. Os grandes, os poderosos, os reis, estão desesperados, querendo morrer, que os montes caiam sobre eles, porque eles não estão com medo de morrer, eles estão com medo de enfrentar o grande julgamento de Deus, a ira do cordeiro. E, ao mesmo tempo, você vai encontrar a igreja glorificada, no capítulo de número 7, a igreja na glória, daqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do cordeiro, estão com palmas nas suas mãos, que estão proclamando que a salvação pertence ao Senhor, que tem a promessa de que o Senhor mesmo lhes dará das fontes da água da vida, não terão mais fome, não terão mais sede, não terão mais calor, e Deus vai enxugar de seus olhos toda a lágrima. Então, essa segunda sessão paralela, capítulos 4 a 7, retratam as mesmas verdades principais lá do capítulo 1, versículo 7, a segunda vinda de Cristo. Aí você tem a terceira sessão paralela, que são os capítulos 8 a 11, são as sete trombetas. E trombeta é um instrumento de aviso, significa que diante deste mundo que ataca e persegue a igreja, vem o juízo parcial de Deus ao mundo, são as trombetas. ao serem tocadas as trombetas atingem a terra, o mar, os rios, os astros, os homens. Mas é importante destacar que esse juízo é parcial, porque ainda vem misturado com a misericórdia. E você começa a compreender, então, que a natureza não age por si mesma, ela foi criada por Deus, ela é sustentada por Deus, em Cristo tudo subsiste. E então, a natureza também é um instrumento do juízo de Deus. Quando você vê, por exemplo, de terremotos, de maremotos, de tsunamis, de fenômenos da natureza que você atribui talvez a causas naturais, independentes, o livro de Apocalipse se enxerga como trombetas de Deus que atingem os mares, os rios, a terra, os astros, os homens. Mas, também nessa sessão, você vai encontrar lá no capítulo 11, novamente e repetidamente, a cena do juízo final, a cena da segunda vinda de Cristo. Então, está claramente posto aí que o livro de Apocalipse pode ser compreendido com muita facilidade. Quando você compreende que não tem uma sequência cronológica do ponto A ao ponto B, mas o livro tem verdades que são enfatizadas em aspectos diferentes, mas trazendo a mesma principal mensagem. E que mensagem é esta? A segunda vinda de Cristo. E os desdobramentos dela, quais sejam? A ressurreição dos mortos, o juízo final e condenação eterna e bem-aventurança eterna. Mas, eu vou, nesta primeira palavra, trazer para você a quarta sessão paralela e vou deixar as últimas três para uma segunda mensagem. Hoje eu estou trazendo como se fosse a parte um da mensagem, as quatro primeiras sessões paralelas e, na segunda mensagem que eu trarei, vai ser postada aqui também no canal do YouTube, as três últimas sessões paralelas, onde nós vamos ver com mais clareza ainda a segunda vinda de Cristo, a queda dos inimigos de Deus, a instalação do tribunal do trono branco, a questão do milênio, a questão da prisão de Satanás, a questão dos novos céus e da nova terra, da nova Jerusalém. Então, agora, prepare-se aí para a quarta sessão paralela. Então, recapitulando, primeira sessão de uma a três, nós vamos ver os sete candeeiros. Na segunda sessão paralela, quatro a sete, os sete selos. Terceira sessão paralela, oito a onze, as sete trombetas. Agora, nós vamos ver como que um parênteses nessas sessões, que é a quarta sessão, porque ele abre um parênteses para mostrar o quarteto do mal, que vem atacar com muita fúria Cristo e a sua igreja. No capítulo doze, João descreve este primeiro inimigo, este primeiro elemento do mal, que é o dragão, que é Satanás. O diabo sempre quis imitar a Deus, porque Deus é trino, pai, filho e Espírito Santo, Satanás vai querer fazer uma imitação grotesca, também sendo trino, o dragão, o anticristo, o falso profeta. A Bíblia diz que o dragão persegue Cristo, não podendo atingi-lo, persegue a igreja. E aí vem o levantamento do anticristo, que é a besta que surge do mar, que recebe o poder e a autoridade do dragão, que vai ter tanta força e tanto poder que alguém vai perguntar quem pode pelejar contra esta besta. Ele vai perseguir os santos, vai matá-los, e ele vai ser adorado por todos os povos, exceto, preste atenção, exceto aqueles que têm o selo de Deus. Em outras palavras, o anticristo não vai arrancar sequer uma ovelha das mãos, dos braços do Senhor Jesus. Foi Jesus quem prometeu. Eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu dou a elas a vida eterna e jamais alguém as arrebatará das minhas mãos. Então, os santos podem até morrer, mas quando um crente morre pela sua fé, ele não é derrotado, ele é vitorioso. Porque é desta maneira que os cristãos vencem o diabo, o dragão, pela palavra da cruz, pelo sangue do cordeiro, pelo testemunho, pelo testemunho. E a palavra testemunho é martiria. Então, quando um crente morre pela sua fé, ele derrota o diabo. Porque a intenção do diabo era fazer um apóstata. Mas quando um crente prefere morrer a negar a sua fé em Cristo, mesmo morrendo, ele é um vencedor. Aí você vai encontrar que, no capítulo 13, ainda, do livro de Apocalipse, você vai encontrar o dragão, você vai encontrar a besta que surge do mar, que é o anticristo, e a besta que surge da terra, que é o falso profeta. Veja, você que é uma espécie de concubinato entre a falsa religião e o falso sistema político. Então, o sistema religioso, representado aqui pelo falso profeta, vai dar toda sustentabilidade a este governo carrasco ditador do anticristo. Então, tem o braço religioso, tem o braço político. E esse sistema, que a Bíblia chama de mundo, que jaz no maligno, que odeia a igreja, que persegue a igreja, que está na contramão dos valores de Deus, vai se juntar, vai se unir nessa tríde maligna dragão, anticristo e falso profeta, para perseguir a igreja. Mas a igreja de Cristo é vitoriosa. Ela é triunfante, ela é vencedora. Ela procede da grande tribulação. Ela lavou suas vestiduras no sangue do cordeiro. Ela está na glória, com palmas nas mãos, exaltando a Deus para sempre e sempre e sempre. Então, ficamos aqui, ficamos aqui e eu volto, então, no próximo estudo sobre o livro de Apocalipse.